Olá, eu quero falar hoje sobre um incidente lamentável que aconteceu aqui no município de Boa Viagem, por volta de uma hora da tarde, quando eu estava concedendo entrevista à Rádio Liberdade. Nós estávamos lá falando sobre um projeto de lei que é de suma importância para o município, que é da criação do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos aqui da região do Sertão Central 2. Enquanto eu estava lá dando entrevista e esclarecendo alguns pontos que haviam sido confundidos, algumas pessoas tentaram confundir a população dizendo que nós estávamos criando uma taxa de coleta de lixo quando isso nunca foi verdade. E no instante que eu estava lá falando sobre isso, realmente defendendo o projeto, o vereador Adelmo Rodrigues tentou invadir o estúdio da rádio, ele chegou a invadir o prédio da rádio aos gritos, deu um murro na mesa da recepção do prédio, gritou, tentou entrar no estúdio, mas a porta estava trancada na tentativa realmente muito veemente de intimidar a nós todos que estávamos ali dentro. Por fim, eu quero dizer ao nobre vereador que ele precisa aprender a respeitar as mulheres, a qualquer uma delas, principalmente a mim, que sou uma mulher eleita.